Olá, meu nome é Leocádia, eu atuo no decanato de extensão como técnica em assuntos educacionais e é com grande alegria que estamos realizando agora à tarde a sessão de comunicação oral que compõe o terceiro encontro extensionista da UNB. É importante destacar que as dez comunicações, as apresentações que se sucederão aqui, cada um a seu modo, nos dão apenas uma amostra da excelência da extensão universitária aqui em nossa universidade. Para dimensionarmos o volume de projetos e programas de extensão, só para pensar nessas duas modalidades, destacamos que, neste momento, em vigência, são 528 projetos e programas de extensão em andamento, em vigência, que são protagonizados por pelo menos 3 mil estudantes não bolsistas e, hoje, 776 estudantes bolsistas. Nesses termos, retomando as falas da professora Fabiana Dutra, da presidenta da UNE, a estudante Bruna Brelas e do professor Pilate, o nosso diretor técnico aqui do decanato de extensão, conhecer esse pilar da educação é conhecer a qualificação e o engajamento de nossos estudantes, bem como a relação dialógica que temos construído com a comunidade extramuros. Então, é com esta perspectiva, é a partir destes pressupostos, que nós ouviremos os estudantes que se propuseram apresentar as suas comunicações a partir de suas vivências nos projetos e programas de extensão aqui da UNB. A gente vai organizar essa sessão de apresentações orais em dois módulos, agora das 14h38, 39h até as 16h30 e depois das 16h30 até as 16h30, o segundo módulo. Então, serão cinco apresentações agora, os estudantes e os estudantes já estão aqui a postos e depois a gente faz o intervalo e a gente volta para a segunda sessão. Bom, cada estudante e cada estudanta vai ter dez minutos para apresentar, né? Isso pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, fiquem à vontade. Agora, ouviremos a estudante Raíra Micaheles, desculpem a pronúncia, né? Está vinculada ao projeto Leitureiros. Com você a palavra, Raíra. Olá, boa tarde. Vou só compartilhar a minha tela aqui. Estão vendo a minha tela? Estão vendo a minha tela? Oi, oi. Não é essa. Agora sim, agora acho que foi, né? Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou a Raíra, sou aluna da licenciatura em matemática e bolsista do projeto Leitureiros, que é um projeto de extensão da Universidade Brasília, em parceria com o CEF2 do Paranoá. E tem o professor Lucas Moreira como coordenador, e tem como bolsistas eu e o Ailton, que é do curso de Estatística. Bom, o projeto Leitureiros foi pensado e criado com o objetivo de promover uma plataforma de socialização e debate de textos, buscando dar voz a alunos e professores da rede de educação básica do DF, e com foco principal no incentivo à cultura e na promoção da leitura. Todos nós sabemos que a leitura é um ato cuja prática estimula vários dos componentes do processo de ensino e aprendizagem, e traz inúmeros benefícios para o leitor. Então, só para citar alguns exemplos, a leitura estimula a criatividade, o pensamento crítico, melhora o raciocínio, a interpretação, trabalha a imaginação, ajuda a desenvolver a capacidade de formular uma linha de raciocínio, exercita a memória, contribui para o crescimento do vocabulário, para a melhora da escrita, dentre muitos outros benefícios, né? Então, acho que a gente pode dizer que a leitura tem um papel primordial no desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo nos leitores, o que vai fazer com que ele consiga se colocar no mundo e manifestar suas opiniões ao longo de toda a sua vida. Além da inegável importância da leitura na vida de todos nós, é importante dizer que esse projeto foi criado e implantado em contexto de pandemia. Então, nós sabemos a quantidade de prejuízos que a pandemia e o isolamento social trouxe, em especial na área da educação, né? Então, essa também foi uma das principais justificativas e motivações para a criação do projeto. Como os alunos foram afastados do convívio físico da escola, isso gerou várias consequências, e uma delas foi afastá-los também um pouco da leitura. Então, esse projeto foi pensado para ser um ambiente de acolhimento para esses alunos. As atividades principais do nosso projeto giram em torno dos nossos encontros. Eles acontecem de maneira online, síncrona, aos sábados letivos do CEF 2 do Paranoá. O nosso projeto tem uma equipe de curadoria, que é composta por professores da escola, e eles previamente selecionam os textos que a gente vai trabalhar nos encontros. Então, a cada encontro, primeiro é feita a socialização do texto, a leitura do texto, e logo depois é aberto para debate, onde cada aluno, professor, ou qualquer pessoa que esteja participando do encontro, pode falar acerca de suas percepções, reflexões, acerca do texto que foi lido. A equipe de curadoria sempre tem o cuidado de escolher os mais diversos tipos de textos, os autores, os mais diversos gêneros, e sempre também leva muito em conta as sugestões dos próprios alunos. Então, por exemplo, nós já tivemos a oportunidade de ter um show de repente, com repentistas, nós também já trabalhamos alguns textos clássicos, como, por exemplo, a Revolução dos Bichos, de George Orwell, que, inclusive, foi sugestão de uma aluna do colégio, e foi um encontro que gerou muitas discussões legais, né, e é incrível como é um texto que é bem atual, né, com tudo que temos vivido. Nós também já trabalhamos O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que também foi um encontro super legal. Já tivemos o conto O Espelho, de Machado de Assis, né, dentre outros. E, ao mesmo tempo, nós também já tivemos, por exemplo, um encontro com o gênero que é sempre o mais pedido por eles, que é o mangá, né, que é a febre do momento da garotada, né. Então, nós tivemos sorte de encontrar uma autora aqui de Brasília, que ela tem essa obra, Bilu, O Samurai do Universo, que é um mangá, e nós pudemos contar com a participação tanto da autora, quanto da ilustradora da obra no encontro, o que foi muito legal e os alunos adoraram, né. Em outra ocasião também, nós trabalhamos um conto, chamado A Olheira do Vovô, e nesse encontro, a autora também participou da nossa reunião. Então, essas duas ocasiões foram muito legais, porque a gente pôde escutar das próprias autoras o que elas estavam pensando quando escreveram suas obras, pudemos também escutar um pouquinho da trajetória delas com a escrita, né, como que foi tudo. Então, foram encontros muito ricos de troca, né, que todo mundo saiu de lá muito enriquecido com todas as discussões que tivemos. E outra parte super importante do nosso projeto também é a nossa coleta de dados. Então, no final de cada encontro, nós passamos um formulário de frequência e avaliação para que todos que participaram respondam. E isso serve tanto para nos dar um feedback, né, para que nós possamos melhorar os próximos encontros, quanto para a nossa coleta e posterior análise estatística dos dados. E a gente pretende, com isso, entender e mapear o verdadeiro impacto desse projeto na vida dos participantes. Os nossos encontros, eles são abertos para quem quiser participar. Então, nós sempre abrimos inscrições para cada evento no CIGA. E os encontros são transmitidos pelo nosso canal do YouTube. Inclusive, lá no YouTube, tem salvo todos os vídeos de todos os encontros passados, para quem quiser dar uma conferida. Outra coisa que nós fazemos também é, no final de cada encontro, nós produzimos um jornalzinho dos leitureiros. E isso tem o objetivo de fazer um resumo de como foi o encontro. A gente fala um pouquinho do texto que foi trabalhado. Nós trazemos alguns comentários que os participantes fizeram durante o encontro. Trazemos dicas de leituras, músicas ou qualquer coisa relacionadas ao texto que trabalhamos. Nós trazemos informações dos próximos encontros e tal. E é bem legal também porque ajuda a criar uma memória do nosso projeto e um histórico dos encontros que vão acontecendo. E nós temos todas as edições já feitas do jornalzinho reunidas e condensadas na nossa página, digamos assim. Onde a gente tem também todos os vídeos de encontros anteriores. Nós temos o link para o nosso canal do YouTube, para o nosso Instagram. Todos os jornais já feitos. E também quando a gente está com algum evento aberto, algum evento para acontecer, é por lá também que a gente divulga e coloca todas as informações necessárias. E no decorrer do tempo, com o andamento do nosso projeto, nós temos percebido que, com o enfoque sociocultural que o projeto tem, nós temos conseguido criar um ambiente agradável para todos que participam. Onde eles podem conhecer novos autores, novos textos, podem socializar, falar um pouco dos seus sentimentos e tudo que precisar. E a gente acredita que isso tem contribuído para minimizar pelo menos um pouquinho os efeitos negativos da pandemia e do isolamento social. E num futuro próximo, nós esperamos que a nossa coleta e análise de dados possa ser útil para que, quem sabe, esse projeto possa ser replicado em outras escolas. Ainda mais tendo em vista agora o começo do retorno das aulas presenciais, nós acreditamos que, quem sabe, esses encontros possam ser ainda melhores de forma presencial. E, por fim, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês. O nosso próximo encontro vai acontecer na sexta-feira dentro da semana universitária. Então, nós vamos fazer um encontro mais ou menos aos moldes dos encontros que nós fazemos no projeto Leitureiros. E nós vamos trabalhar, como não poderia deixar de ser, um texto do Paulo Freire. Então, quem tiver curiosidade, quiser ver um pouquinho como funcionam os nossos encontros, vai ser na sexta-feira, dia 1º, às 10h30. Então, todos que puderem, quiserem, estão convidados e, com certeza, serão muito bem-vindos para ver um pouquinho de como são os nossos encontros. e, no mais, é isso. Obrigada pela atenção de todos. Muito bem. Parabéns, Raíra, Mika Reles, pela apresentação, pela comunicação. Agora, a gente deixa as perguntas, né, para o final, como eu já havia adiantado. e agora eu vou passar a palavra para a Laiane da Silva Carvalho. Ela vai nos comunicar sobre a participação dela no projeto Farmaco-Educação em Saúde Mental. Laiane, é com você. Obrigada. Boa tarde. Eu vou compartilhar aqui. Obrigada. Obrigada. Então, boa tarde. Meu nome é Laiane da Silva Carvalho e hoje eu irei apresentar o trabalho Farmaco-Educação em Saúde Mental. Nosso coordenador é o professor doutor José Eduardo Pandócio e, nesse projeto, nós temos estudantes tanto da Universidade de Brasília como de outras instituições, como a UDF, e também professores da UNB e de outras instituições. Então, antes de apresentar um pouco o seu projeto, eu queria falar um pouco da história, do contexto da saúde mental. Então, a doença mental, ela sempre foi vista como algo negativo, porque, quando uma pessoa não se comporta de uma forma que a sociedade espera, ela é descriminalizada, ela é excluída, isolada. Então, Foucault, ele vai apontar que a internação seria a possibilidade para eliminar esses elementos que seriam heterogêneos e nocivos à sociedade. Então, assim, veio o movimento da luta antimanicomial no Brasil, porque as pessoas eram internadas, né, nesses hospícios psiquiátricos ou manicômios. Então, o Ministério da Saúde define que esse movimento buscou o direito das pessoas com transtornos mentais, com direito de liberdade e de viver em sociedade. Outro marco muito importante foi o movimento da reforma psiquiátrica. O Ministério da Saúde também vai explicar que essa reforma questiona o modelo centrado em internações e hospitais psiquiátricos, a violação do direito dessas pessoas e sugerem um modelo de atenção em saúde mental no Brasil. Então, o principal lema deles era a sociedade sem manicômios. Então, com esse movimento veio em 2001 a publicação da Lei 10.216, que trata sobre a proteção e os direitos das pessoas que têm transtornos mentais e redireciona o modelo de assistência em saúde mental. A atenção básica tem vários serviços, como, por exemplo, os hospitais dias e os centros de atenção psicossocial. Os hospitais dias são espaços tanto de internação como de tratamento ambulatorial e os centros de atenção psicossocial, que são são espaços onde tem O slide está passando? Desculpa. Está tudo certo? Está tudo certo com a apresentação? Ok, vou retornar. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Ah tá, é porque eu já tô bem na frente E não tá mostrando Mas eu vou continuar assim mesmo Senão eu vou atrapalhar Então, outro marco muito importante É o movimento da reforma psiquiátrica Que o Ministério da Saúde explica que essa reforma Questiona o modelo centrado em internações e hospitais psiquiátricos A violação dos direitos dessas pessoas E sugere um modelo de atenção em saúde mental no Brasil Então, eles defendiam essa sociedade sem manicômios E aí veio a publicação da Lei 10.216 Que trata sobre a proteção e o direito das pessoas portadoras de transtornos mentais Redirecionando o modelo assistencial em saúde mental Assim, a atenção básica, ela traz vários serviços Como os hospitais dias Que são locais para internação E também para tratamento ambulatorial Então, eles recebem esse nome Porque as pessoas ficam ali no máximo 12 horas E o Centro de Atenção Psicossocial Que é uma equipe multiprofissional Onde eles atendem transtornos mentais E também álcool e outras drogas Que é para pessoas que têm dependência Alguma substância química Então, esse novo modelo Visa o cuidado clínico com programas de reabilitação psicossocial Constituídos na inserção social E promoção da cidadania Então, o nosso projeto é Farmacoeducação em saúde mental E o que seria essa farmacoeducação? É uma orientação voltada para o tratamento farmacológico Focando nos efeitos desejados e indesejados Bem como na interação medicamentosa Então, Maureal e outros autores Eles fizeram essa farmacoeducação Em pacientes esquizofrênicos E aí eles perceberam que teve uma melhora dos sintomas Melhora da autonomia Melhora da qualidade de vida E redução do tempo de permanência de internação hospitalar Outro estudo também, Dilu e Hougat Eles viram que, através dessa orientação dos medicamentos Eles puderam ter uma redução dos erros Envolvendo o uso de medicamentos por paciente E melhorando a relação custo-benefício Além disso, é muito importante ter esse contato Com pacientes, usuários que têm transtornos mentais E também pacientes Que têm algum Como eu posso dizer? Alguma dependência à substância química Então Conforme o Tia Ud, os transtornos mentais Eles são abordados durante a graduação Então, o diagnóstico E o diagnóstico Só um momento, gente Que eu estou tendo problema com o slide Desculpa Acho que eu vou apresentar assim Não sei se vai estar aparecendo Laiane Oi Se você quiser Você pode nos enviar a apresentação E a gente passa para você Pode ser Aí eu coloquei o e-mail Bem aí no chat privado, tá? Ok Só um minutinho Ok Prontinho, foi encaminhado. Vou descompartilhar. Prontinho, foi encaminhado. Prontinho, foi encaminhado. Prontinho, foi encaminhado. Obrigada. Então, pode passar. Isso, isso. Então, isso. Obrigada. Então, retornando, eu peço desculpas pelo problema tecnológico da internet também. Então, o nosso projeto, com todo esse contexto, o nosso professor, o doutor José Eduardo Pandócio, mandou a proposta ao decanato de sanção da UNB em 2011, com o intuito de aumentar a adesão do tratamento psicofarmacológico dos pacientes do CAPS. Nós já realizamos esses encontros, né? Tanto no CAPS da Selândia, quanto de Itaguatinga. Pode passar? Por favor. Mais uma vez. Mais uma vez. Isso, mais uma vez. Aí. Aí, agora a gente só está no CAPS 2 de Samambaia e Paranoá, que realiza o tratamento para pessoas com transtornos, que possuem transtornos metais, e também no CAPS AD, que é álcool e outras óbvias para pacientes que têm dependência a alguma substância química. E assim, em 2021, o projeto ainda continua, só que em formato online. Pode passar, por favor. Então, o objetivo geral desse projeto é aumentar a adesão dos usuários de alguns CAPS do DF, colaborando para um prognóstico à evolução da doença mais favorável à saúde mental. Os objetivos específicos são capacitar os alunos para fornecer orientação adequada sobre os usos de medicamentos psicotrópicos. Então, orientar, ajudar os alunos a prestar essa orientação para os pacientes que têm transtornos mentais e que usam alguma substância química. Proporcionar a interação dos estudantes com esses pacientes, sensibilizando-o acerca do tema de saúde mental. e da atenção terapêutica diferenciada. Pode passar, por favor. A metodologia tem várias etapas. Então, a primeira é a seleção dos alunos, onde é que tiveram, que cursaram uma disciplina de farmacologia, de enfermagem ou farmácia da UNB, do campus da Faculdade de Selândia, e da UDF. O treinamento dos alunos, que é por simulação, ou entre dissente e docente, e também nos encontros que o paciente chega e relata suas dúvidas sobre os medicamentos. Os encontros no CAPS, os encontros com usuários e familiares. Então, tem um encontro só com o usuário do CAPS, mas tem também um encontro apenas com o familiar. Por quê, né? Porque o familiar, ele sabe a hora que usa o medicamento, que realiza a administração do medicamento, o horário certinho. Então, é importante também retirar as dúvidas dos familiares quanto dos usuários. Também temos os encontros com os servidores do CAPS, que a gente realiza palestras, também sobre o uso de psicotrópicos. Pode passar mais uma vez. E a avaliação do projeto, que é feita trimestralmente, perguntando se o paciente gostou, se está gostando, se está fazendo alguma diferença, se está ajudando ele. Então, antes, né? Era presencial, mas agora, assim que termina a chamada, a gente já pergunta essa avaliação, já faz essa avaliação com o paciente do CAPS. Pode passar, por favor. Então, a metodologia é escutativa dos alunos, oferecendo a farmaco-educação e realizando as discussões com o intuito pedagógico entre discente e docente. Então, depois desse encontro, a gente ainda discute com o professor a conduta, os medicamentos que estão sendo utilizados, e entre outras coisas. Pode passar, por favor. Então, pode passar. Então, antes os encontros eram presenciais, e agora eles passaram a ser onlines. Então, o paciente chega, relata a sua dúvida sobre o medicamento que ele está usando, o professor realiza a conduta, e nós, se a gente quiser interagir, colocar mais alguma coisa, a gente é totalmente à vontade. E depois tem esse debate. Pode passar. Então, em relação aos resultados, os objetivos foram alcançados, porque os psicofármacos teve uma melhor compreensão. Pode passar. sobre o uso de psicofármacos. Também a gente realizou, entre essas avaliações, e assim, os próprios usuários do CAPES, eles falaram que tiveram a maior adesão à farmacoterapia, maior responsabilização. Então, eles sabiam o horário que eles utilizavam o medicamento, e também, por que eles estavam utilizando, o diagnóstico que eles receberam, que aquele medicamento não pode usar e tomar bebida alcoólica, por exemplo. E os estudantes, teve uma troca de conhecimento interdisciplinar, além de colocar os conteúdos que a gente aprende durante a graduação em prática, e também entender a área de saúde mental como uma possível área de atuação profissional. Pode passar, por favor. Então, a gente trouxe alguns relatos dos estudantes, falando como é importante, né, ter esse contato com o usuário do CAPES, entender que a teoria é muito diferente do campo, e que são realidades totalmente diferentes, e que é muito importante o apoio da família no tratamento, e que nem todos os usuários têm esse apoio, e como é importante conhecer, desde o diagnóstico, até o padrão de uso do medicamento, e entre outras coisas. Pode passar. Por favor. Assim, o projeto permite a aproximação de estudantes de diferentes áreas da saúde para discussão de farmacologia e saúde mental. Atualmente, já participaram 20 estudantes de graduação, como eu já disse, de enfermagem e farmácia, e também de psicologia, para debater, para realizar essa farmaco-educação. Então, o projeto garante um olhar humanizado e realístico do paciente, não entendendo apenas o medicamento que o paciente usa, mas todo o contexto, e a história de vida desses pacientes. Pode passar, por favor. Aqui são as referências. Pode passar. Os créditos, mais uma vez. E o QR Code, caso queiram saber um pouco mais sobre o projeto, vocês serão direcionados à página da UNBFCE, e aí, lá falam um pouquinho mais sobre o projeto. E aqui é o e-mail do nosso coordenador e agradeço a atenção. Parabéns, Nayane da Silva. Agora, eu passo a palavra para a Renata Miranda Gomes, vinculada ao projeto UNIBCAST. Com você, Renata. Obrigada. Você precisa de ajuda para exibir algum material? Não. Apareceu aqui para mim. Está certinho? Está certinho. Está ótimo. Então, está bom. Vou começar. Obrigada, gente. Só um minuto. Desculpa. Ainda não está, não. Agora está. Sim. Está? Está ótimo. Perfeito. Obrigada. Bom, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Renata. Eu sou aluna de Ciência Política e eu sou bolsista de extensão do projeto UNIBCAST, Narrativas Sonoras para Divulgação Científica. Vou contar um pouquinho sobre esse projeto, que é novo, né? Diferente dos outros que foram apresentados. O nosso é bem, bem novo mesmo, é desse ano. Então, ele é vinculado ao Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação da UNB e os professores coordenadores são os professores doutores Elton Bruno Pinheiro e Karina Flexor, né? Da Faculdade de Comunicação. Aí, o site do projeto, quem quiser dar uma olhada, é o unbcast.com e o Instagram, arroba unbcast. Então, a nossa metodologia é basicamente a pesquisa, produção experimental e formação continuada sobre podcasts. E o nosso foco é produção de áudio e de conteúdo voltado à divulgação científica, né? Então, o nosso objetivo é tentar aproximar a comunidade por meio da produção em áudio, por meio dos podcasts, a ciência que é feita na Universidade de Brasília, no caso. E das nossas ações de extensão até agora, eu posso citar o nosso evento, né? Que a gente está fazendo agora, essa semana, o primeiro encontro internacional de podcasts universitários. Ele começou ontem de manhã e vai até sexta-feira. Vou falar um pouco mais sobre o evento um pouquinho mais pra frente. E a produção de dois podcasts, assim, podcasts que já existiam e aí a gente continuou a produzir, com foco agora mais sobre divulgação científica, que eu vou falar também, o Papo NBase e o podcast Podosfera. Então, basicamente, o Papo NBase existe desde 2019, ele foi criado pra servir como um ponto focal de informações sobre a UNB. E em maio, né? De maio a julho de 2021, a gente produziu a série Estação Ciência, que fazia parte da nossa segunda temporada, já sobre divulgação científica. Essa série, ela foi realizada no contexto da disciplina Roteiro, Produção e Realização em Áudio, que aconteceu agora no segundo semestre de 2020, no início desse ano. Essa disciplina é ministrada pelo professor Elton. E foram produzidos, né? Os alunos da disciplina, com a nossa tutoria, produziram sete episódios sobre divulgação científica em diversas áreas, como, por exemplo, a relação entre ciência e arte, economia digital, a importância da divulgação científica, a importância da vacina, entre várias coisas. Então, eu trouxe aqui a imagem, né? Que a gente usou no feed do Papo NBase, e o Estação Ciência tem seu próprio feed no Spotify e tudo mais. Só procurar se vocês tiverem curiosidade de conhecer. A gente também, esse ano, ainda conseguiu fazer a terceira temporada do Papo NBase, esse só sobre cursos de graduação. Então, a gente fez dez episódios, que estão sendo publicados desde agosto até semana que vem, início de outubro, sobre as diferenças entre os cursos de graduação, justamente para ajudar a comunidade, né? O pessoal que está entrando, está saindo em ensino médio, quer saber um pouco mais sobre o curso que quer fazer, diferenças entre cursos que parecem parecidos, mas não são, cursos que não parecem ter nada a ver uma coisa com a outra, mas tem similaridades. Então, essa foi a nossa intenção com a terceira temporada. O Podosfera é um podcast mais voltado para a metalinguagem do próprio podcast, né? Então, um podcast sobre podcasts. Ele foi publicado entre agosto e setembro de 2021, e o nosso intuito era divulgar podcasts universitários do Brasil. Vários, então, foram 18 episódios, mini episódios, de no máximo cinco minutos, contando um pouco da história dos processos produtivos, do porquê criar um podcast dentro da universidade e tudo mais. E aí, a gente convidou os podcasts que estão participando do nosso evento esse ano, para poder contar um pouco mais sobre a sua história. E aí, essa é a imagem do podcast, né? Do Estação Ciência, onde a gente contou um pouco sobre esse processo. Agora, o nosso primeiro encontro internacional de podcasts universitários, como eu citei, está acontecendo agora, né? Vai acontecer até sexta-feira. E é o primeiro evento dessa nossa rede de podcasts universitários que foi criado. Então, a gente está promovendo, né? Encontros de profissionais, pesquisadores, né? Podcasters, né? Pessoas que produzem podcasts muito, né? De bastante notoriedade e tudo mais. E entusiastas, pessoas que gostam de ouvir podcast. Então, a gente teve mais de 800 inscritos nessas 18 atividades que estão acontecendo ao longo da semana, que é uma coisa bem interessante, né? Para esse primeiro encontro. E aí, dentre as atividades que a gente está tendo, eu posso citar a mostra de podcasts que aconteceu ontem, de manhã. Hoje de manhã vai acontecer amanhã de manhã. E que a gente está... É o momento de ouvir alguns podcasts já pré-selecionados e poder fazer uma roda de conversas sobre os processos produtivos. Os grupos de trabalhos, que são os podcasts que participaram do Podasfera, vêm contar um pouco sobre os seus processos. A gente está tendo painéis e workshops. Ontem à noite, a gente teve um painel com a Bia Guimarães e a Sara Uzobel do 37 Graus, que é um podcast de divulgação científica de Campinas. A gente, hoje, nesse momento, está tendo um workshop com o Rodrigo Alves, do podcast Vida de Jornalista, para explicar sobre o roteiro, escrito e criativo. Então, vários eventos. E o evento vai terminar na sexta-feira com o prêmio NBcast. A gente vai premiar alguns desses podcasts universitários em diversas categorias, como o Melhor Roteiro, Melhor Vocução, Edição. E temos uma categoria especial, que é a categoria Paulo Freire, para poder premiar podcasts que fizeram, elaboraram trabalhos baseados no educador. Então, de discussão, eu posso citar, principalmente, essa questão da orientação, o apoio e acompanhamento da produção experimental de podcasts universitários, que foi o nosso maior foco, que vai continuar sendo o maior foco do NBcast. A gente tem a questão da formação continuada, sempre promovendo esses encontros com especialistas, pesquisadores, para entender como a gente pode melhorar e qual é a importância do que a gente chama de podosfera, dessa esfera de comunicação em áudio. A gente teve a criação e a consolidação com o nosso evento da rede de podcasts universitários, é uma rede que já está bem legal, bem grande, justamente para poder ajudar a divulgar, acolher novas pessoas que querem criar podcasts e poder ajudar a manter essa rede. A gente também tem a integração com diversos agentes da comunidade acadêmica da Unibem, então não só os alunos da graduação e pós que ajudam, que compõem a UNBcast, mas também os professores. A gente tem um apoio muito legal da Secretaria de Comunicação, da UNB, do pessoal da UNBTV, então está sendo bem interessante ver, ter essas relações. Podcasts, também, perdão, eu posso citar os podcasts como um meio contributivo, divulgação científica. Então, a gente, promovendo essa criação, o fortalecimento dessa rede, essa produção de podcasts que são voltados para divulgação científica, a gente consegue, justamente, promover a participação da comunidade por meio dessas trocas e interações. Então, está sendo uma oportunidade bem interessante, convido vocês a poderem acompanhar o resto do nosso evento. A gente está sendo transmitido na sala 3 do canal do YouTube do Dex, e é só procurar o evento UNBcast também, que vocês conseguem achar fácil no YouTube. E essa é a nossa equipe, né? Então, a coordenação geral, como eu falei, do professor Elton, da professora Karine, eu e o Pedro somos estudantes bolsistas, a gente tem vários tutores, estudantes voluntários, estudantes de vários cursos, não só da comunicação, mas do direito, da geografia, da biologia, da psicologia. Então, está sendo uma troca bem interessante. E é isso. Muito obrigada. Parabéns, Renata. Parabéns. Agora, eu vou passar a palavra para a Thalita Fernandes Nunes, vinculada ao projeto Consciência. É com você, Thalita. Oi, boa tarde. Meu nome é Thalita. Eu sou estudante de farmácia. Alguém pode colocar a apresentação? Eu vou passar a apresentação. Vou falar sobre o resumo expandido do Consciência, que é o projeto Momento Ciência em Tempos de Covid-19, a área temática é a educação. Foi orientado pela professora Elissa Mello Ribeiro e contou com a participação de outros 11 estudantes. Pode passar. Aí, para introduzir, eu vou falar o que é o projeto Momento Ciência. Ele foi fundado em 2016 por estudantes dos cursos de Ciências Biológicas e Biotecnológicas sobre a orientação da professora Alice e o objetivo é entender as motivações que despertam o interesse pela ciência. com as diferentes áreas da biologia e da biotecnologia. E assim, a gente apresenta para eles como é que é ser um pesquisador e os laboratórios de pesquisa do departamento dos Institutos de Ciências Biológicas. Para atingir esses objetivos, quando o projeto era no formato presencial, ele era dividido em duas partes. Ele, na primeira parte, falava sobre o curso de Ciências Biológicas e Biotecnológicas e apresentava o projeto Momento Ciência e depois levava os meninos para os laboratórios do Instituto de Ciências Biológicas. Só que com a pandemia, a gente readaptou o projeto para a realidade remota. Pode passar. Aí são os meninos, quando eram no formato presencial, visitando o Instituto de Ciências Biológicas. Pode passar. Nós acreditamos que esse projeto é uma ação muito importante para poder promover a divulgação científica e o contato entre a comunidade acadêmica e os estudantes do ensino médio. Então, ele promove a conexão do mundo acadêmico com a sociedade externa a ele, incentivando a divulgação e a valorização da ciência. Então, na realidade remota, a gente fez um evento de três dias que se chamou Consciência, projeto Momento Ciência, para poder apresentar os cursos de Ciências Biológicas e Biotecnológicas. Pode passar. Então, o planejamento do projeto se iniciou no dia 15 de abril e ele foi realizado no dia 21 e 22 de agosto. Contou com a colaboração de 12 estudantes de diversos cursos de graduação e também contou com a colaboração dos coordenadores dos cursos de Biologia e Biotecnologia, o professor Olmindo e a professora Ana Melha. Pode passar. Então, como é que a gente conseguiu desenvolver esse evento? Na primeira parte do evento, a gente fez a parte burocrática, que foi submetendo o CIGA e organizar toda a documentação burocrática e a gente também viu os convites para os professores do Instituto de Ciências Biológicas poderem gravar os laboratórios deles para poder transmitir. Aí, na segunda parte, a gente fez a edição desses vídeos que os professores enviaram para a gente e também uma parte da equipe técnica visitou o Instituto de Ciências Biológicas para poder gravar pessoalmente, porque nem todos os professores sabem gravar. E também nessa parte, a gente abriu as inscrições pelo CIGARRA. Aí, na terceira parte da execução do evento, nós fizemos uma coleta estatística das escolas públicas do ensino médio, ensino fundamental e ensino de jovens e adultos para jovens e adultos do DF. A gente pegou o contato dessas escolas para poder compartilhar, né? Fazer a divulgação do evento. Aí, na quarta e última parte, foi quando a gente realizou os testes nas plataformas para poder fazer a transmissão ao vivo, né? E os ajustes finais para poder realizar o evento. Pode passar. Aí, por fim, né? Para discutir os resultados, as inscrições, elas foram no período do dia 2 a 20 de agosto, resultaram em um total de 40 inscrições. E nós achamos que esse baixo número das inscrições é porque nessa época, durante o dia 2 a 20 de agosto, também estavam voltando as aulas nas escolas públicas do DF, né? No formato síncrono. que foi de dia 5 de agosto. Então, a gente acredita que esse baixo número se deve a isso. E também o fato dos e-mails que a gente pegou no site da Secretaria da Educação poderem estar desatalizados. Então, a ação do evento, ela ocorreu durante o período de três dias consecutivos, entre as 14 e as 16 horas. E cada um desses dias tinha uma programação específica. No primeiro dia, a gente apresentou o curso de Ciências Biológicas e Biotecnológicas, o projeto, o Núcleo de Educação Científica e o Núcleo de Ilustração Científica. No segundo dia, nós apresentamos as áreas da biodiversidade do meio ambiente, que são zoologia, botânica, ecologia e fitopatologia. e no terceiro dia, nós apresentamos os departamentos de Genética e Morfologia, Ciências Fisiológicas e Biologia Celular. Pode passar. Então, a transmissão, ela aconteceu pelo canal do YouTube da Liga Acadêmica de Divulgação e Educação Científica, a LADEC, e depois da transmissão síncrona, os vídeos permaneceram disponíveis no formato assíncrono. As visualizações do primeiro dia foram 130, no segundo dia, 82, e no terceiro dia, 46. Dessas visualizações, 40 daqueles inscritos, só 25 visualizaram no formato síncrono. Então, todas as visualizações, o total, contando com a transmissão assíncrona, resultaram num total de 256 visualizações. Aí, esse aí embaixo é um gráfico analítico, em roxo escuro, mostra as visualizações dos alunos que não se inscreveram previamente, e em roxo claro são os alunos que se inscreveram previamente no evento. Pode passar. Então, né, só para finalizar essa parte da discussão, nós acreditamos também que essa baixa visualização dos alunos que se inscreveram previamente é porque a equipe teve uma dificuldade em entrar em contato com eles para poder compartilhar os links das transmissões ao vivo, usando os recursos da plataforma do Cigarra, e também porque o evento aconteceu no horário das 14h às 16h, que é um possível horário de aula, né, tendo em vista também que as aulas estavam voltando no formato híbrido. Pode passar. Aí, só para finalizar, nós acreditamos que mesmo com baixo número de inscritos, o número ainda foi grande de pessoas que assistiram e sinalizaram um possível interesse em conhecer os cursos e os laboratórios do Instituto de Ciências Biológicas da UNB, e ainda assim, no formato online, a realização do evento, do projeto Momento de Ciência, ela alcançou um número maior de pessoas, porque não seria possível levar cerca de 256 pessoas para dentro de um laboratório no Instituto, e também não foram só alunos do ensino médio, foi um público mais diversificado. Então, nós acreditamos que essa ação, ela é um importante instrumento para poder promover a divulgação científica e o contato entre a comunidade acadêmica e os estudantes. Por isso, o projeto Momento de Ciência, ele promove a conexão do mundo acadêmico com a socialidade externa a ele, de modo a incentivar a divulgação e a valorização da ciência. Com todo o percurso do evento, nós esperamos que o contato prévio desses alunos, quando eles assistiram o vídeo, incentive eles e promova eles a seguir uma graduação na área da ciência. Pode passar. aí aqui é só os agradecimentos para a equipe técnica, que é a Paola, eu, a Bruna, a Marília, a Laís, a Maria Isabel, o Renato, a Dandara, a Mariana, a Yara, a Laiane e o Fernando. Pode passar. E aqui são as referências que nós usamos para poder escrever o resumo. é isso. Obrigada. Obrigada, Thalita, Fernandes. Agora a gente, eu passo a palavra para o Alexandre Barzini, vinculado ao projeto Oficina Permanente de Paleografia. Com você, Alexandre. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão aqui nos assistindo, que acreditam nessa universidade democrática, plural e com autonomia. Poderiam apresentar o meu slide? Por gentileza. Só um minutinho que a equipe já vai subir. Obrigado. 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 Pessoal? Alguém está? Alguém está? Certinho. Muitíssimo obrigado. Olá, muito boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu me chamo Alexandre Barzani, sou bolsista da Oficina Permanente de Pariografia, projeto de extensão coordenado pelo professor Dr. André Cabral Honor, que está situado na área temática Tecnologia e Produção do Departamento de História, o qual está vinculado ao Instituto de Ciências Humanas. Obrigado. E a nossa grande Universidade de Brasília. A esses órgãos eu deixo já terço os meus agradecimentos e o meu reconhecimento particular ao decanato de extensão, que está proporcionando este espaço tão essencial e que eu tenho absoluta certeza que gerará desdobramentos, frutos posteriores. A equipe, muito bem, é formada por mim, a Helen, como bolsistas, Arthur, Fernando, Isabela, Isabel, Júlia, Juliane, Lúcia, Marina, como voluntários. É subcoordenada pelo Sr. Rafael Queiroz, qual é técnico administrativo do UNB, graduado em História, coordenado pelo professor do Departamento André Honor. Muito bem. para o desenvolvimento, a oficina tenha ganhado novos matizes, novos desdobramentos e novos objetivos. Mas, para tanto, é necessário hoje conceituar o que é paleografia. Paleo, nós temos antigo. Grafia, escrita, é escrita antiga? Não. É o estudo da escrita antiga. É o estudo dos componentes que percorrem a escrita antiga, tanto internos quanto externos. Então, a paleografia figura-se entre a arte, a técnica e a ciência. O Birajara Mendes a tese como uma arte. É a arte estudar documentos antigos. Já Bessler, Van Bessler, a colocará como uma coleção de métodos para se investigar os componentes internos e externos do documento paleográfico. E, finalizando, nós temos Munhoz e Rivera, que vão interpretá-la como ciência. É ciência da análise dos manuscritos antigos. Sem dúvida, é arte na prática, eu digo, e na teoria vocês podem colocá-la como técnica ou ciência. Mas é arte na prática. É um elo a paleografia entre o público universitário e a comunidade interessada. Posto que atende essa comunidade através da salvaguarda da transcrição e publicação em e-books de solicitações demandadas por ela. para, assim, fortificar o processo de identidade, tanto pessoal quanto coletiva, atendendo a essas requisições exteriores. Fazendo a salvaguarda desses arranjos documentais, democratizando a pesquisa, através da capacitação poliográfica, tanto interna quanto externa. Tanto com os alunos da Universidade de Brasília, muita com apenas luz de história, atendendo a todos. também externa, atendendo aos interessados, ao público interessado e aos profissionais da área de arquivística. Pode passar. E como ela funciona internamente? Como ela se organiza? Organizamos-nos através de coordenações. Temos a coordenação administrativa, na qual eu faço parte, a financeira, a de projetos, a de comunicação e a de tutoria e seleção. Essas coordenações possuem uma relativa, uma significativa autonomia. Então, elas realizam as suas reuniões, elas designam os responsáveis por suas atividades e as empreendem no tempo que lhes aprover. Conquanto que todos tenham que comparecer em reuniões semanais de análise de fonte, em que os alunos apresentam suas respectivas transcrições, conforme a demanda. E nessas reuniões, há sempre um incentivo a pesquisas documentais temáticas, de duplas com orientação do professor e de um tutor designado para aquela análise, para aquele incentivo. Desse incentivo, já resultaram os mais diversos frutos. Um deles, com sua total autonomia, são editais diversos, é o Sons na América Portuguesa, que também foi selecionado para este encontro. E aqui eu já faço convite para vê-lo na segunda sessão, de 16h04 e meia. Isso. E além de PIBICs e participações e eventos que eu irei abordar um pouquinho mais à frente. Capacitações paleográficas sempre empreendendo, é um processo permanente, tal qual a nossa oficina, a comunidade externa e a interna. Por favor, pode passar. Os resultados. Nós empreendemos um curso extensivo de 60 horas à comunidade de Sente, denominado Introdução à Paleografia. Sempre procuramos nos fazer presentes nos minicursos das Semanas Universitárias de 2020 e 2021, intitulados o de 2020, da Viola da Rua ao Coro da Sé, paleografando a música do Brasil colonial e 2021, os usos da fauna e da flora na América Portuguesa, olhares históricos documentados, priorizando este olhar biocêntrico ao antropocêntrico, que muitas vezes regem as pesquisas histórico-documentais. criamos a coleção Mar e Oceano Paleográfico dentro do selo do Instituto de Ciências Humanas vinculado à Biblioteca Central para a publicação de arranjos documentais temáticos no período da América Portuguesa dentro da área de História Social. Muito bem. Participamos em diversos eventos nas áreas de Ciências Humanas através daquelas pesquisas documentais temáticas que eu citei no slide anterior, algumas que me vêm à mente neste momento, o padre Gumento de Andrade Vieira nas Malhas da Inconfidência, um blasfemo eclesiástico nas Malhas da Inconfidência, o poder da Micro História e seus agentes na Vila do Bom Senhor Jesus do Cuiabá e também o Manuel de Angola da Jurisprudência Colonial à Resistência Historiográfica. A Quendi Pibix, projeto de iniciação científica no grande projeto Guarda-Chuva de Arte, Cultura e Sociedade na América Portuguesa. Nós temos quatro trabalhos de iniciação científica cujo eixo é o projeto maior, Arte, Cultura e Sociedade na América Portuguesa e tem o mesmo instrumental, a mesma ferramenta metodológica que é a paleografia, cada qual em sua área. A comunidade externa sempre está sendo atendida e, por favor, façam-nos demandas, estamos aqui para atendê-los, tal qual a nossa universidade e, para tanto, a coordenação de comunicação sempre se empenhou e empenha em administrar o nosso Instagram, palio.nb, que conta já com quase mil seguidores. Vamos lá seguir-nos, vamos bater essa meta. E este Instagram é uma ponte de diálogo entre os projetos e a comunidade, divulgando trabalhos paleográficos dos membros e expondo eventos, não só das nossas oficinas, mas também das outras. Também compete a mim aqui colocar minha saudação, minha reverência, as demais oficinas paleográficas discentes que há no nosso país, como a oficina da UFMG, da UFOP e da UFJF. Empreendemos uma aula inaugural coordenada pela doutoria no primeiro semestre de 2021 aos caloros da história, com o quanto foi aberta a todos e contou com participantes de inúmeras unidades da federação. Abaixo está o nosso Instagram. Todas as informações e mais vocês encontrarão lá. Agora chegamos na hora mais triste, na hora da despedida, mas, por favor, caso vocês queiram tomar um cafezinho, tenha alguma demanda arquivística, algum arranjo documental, procure-nos. É importante salientar também aqui que pela coleção Mário Oceano, um paleográfico, nós iremos publicizar obras em e-book para favorecer a democratização de pesquisa, de ensino também. E, nessa coleção, nós já temos dois livros prontos para publicação, com quanto foram anteriores à oficina. O terceiro, sim, está dentro da oficina, nesta leva, que é o Tesouro Carmelitano, da Ordem Terceira, do Convento do Carmo, de Pernambuco, Recife. E há mais dois parcialmente transcritos que serão publicizados, claro, com investigação, com desenvolvimento temático, com introdução, por essa coleção, no selo do CH, que são o livro de Tombo, da Ordem Carmelita do Recife, e também o Sermão Panegírico, da Invenção da Cruz Santíssima. Este é da mesma ordem, a Carmelita, mas é da Bahia, não é de Pernambuco, no mesmo período temático, América Portuguesa. Desde sua criação, a oficina proporcionou aos seus membros aprendizados, não só na técnica e no ensino paleográfico, mas também na organização de eventos, na iniciação à pesquisa, na publicação de massas documentais para a comunidade externa. Sempre estamos aqui voltados à comunidade. Resistindo aos cortes universitários e às demais dificuldades impostas pelo contexto pandêmico, a oficina mantém seu caráter permanente de constante atualização. Dessa forma, estabeleceu-se como centro de estudos paleográficos de excelência à Universidade de Brasília e na região do Centro-Oeste. Agora, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui nos assistindo, que acreditam na nossa universidade, na permanência dela, mesmo neste cenário pandêmico e político-social em que estamos. Para mais informações, entre em contato conosco pelo Instagram, arroba palio.nb. no nosso YouTube temos todos os cursos, todos os eventos que participamos, mini-cursos, oficina permanente de paleografia ONB e o e-mail ophonb.gmail.com. Semestralmente, realizamos o processo de admissão de novos ingressantes, então, acompanha-nos, fique ligado. Muito obrigado. A senhora está muda. Ah, pronto. Acho que... Está me ouvindo? Obrigada, Alexandre. Adorei. Você é um excelente comunicador. Muito simpático. Pessoal, temos algumas perguntas, tá? Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou trazer primeiramente... Primeiro, agradeço muito a todas, todos e todos que estão aqui nos assistindo, assistindo às comunicações, às apresentações. E, claro, lembrando aqui que foram 72 submissões de apresentações, tendo em vista o edital e as regras do edital e também o espaço exíguo para a apresentação, tendo em vista o volume, foram somente selecionadas as 10, o que não significa a excelência e a qualidade dos projetos de extensão. mas a gente ficou muito restrito na apresentação formal da submissão da proposta. Então, todos os projetos muito, muito importantes, necessários e mais do que nunca neste contexto, com todas as limitações, com todos os desafios fundamentais para o fortalecimento da universidade e para a relação dialógica com a comunidade. Bom, então, mais uma vez, gratidão a vocês que submeteram as propostas e que estão aqui com todo o profissionalismo e engajamento necessários para a qualificação de vocês e, sim, dar o retorno necessário para extramuros. Bom, eu vou ler aqui a pergunta do Lucas que foi para a Renata do Unibcast. Olá, boa tarde. Sobre o Unibcast, gostaria de saber o motivo de se escolher podcasts e não outras mídias como vídeos, por exemplo. Aliás, amo podcasts. A pergunta aí para a Renata. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada, Lucas, pela pergunta. Eu também sou muito apaixonada por podcasts. Eu acho que esse foi um dos principais motivadores, né? Todo mundo que está na equipe gosta muito. Mas, como eu citei na apresentação, o Papo Unibase ele antecedeu a criação do Unibcast. O nosso Papo Unibase ele surgiu em 2019 e aí, como eu estou formando e a maioria dos meus colegas que criou o podcast junto comigo também estava formando e a gente, pô, não queremos deixar o projeto que é tão legal, tão bonito, tão importante morrer. Então, a gente queria meio que institucionalizar o projeto. Aí, por isso, nós fomos, né, atrás de algum professor que pudesse acolher e aí a gente conheceu o professor Elton, a professora Karina, eles abraçaram o projeto e aí o Unibcast surgiu disso. Então, meio que surgiu de uma demanda de um podcast que já existia e que a gente queria ajuda para manter. O professor Elton já trabalhava com podcast, ele pesquisa, né, paisagens sonoras e vários outros aspectos, né, do audiovisual. A professora Karina não tinha contato ainda, mas ela entrou em contato junto com a gente e também, eu acho que uma outra coisa que responde a sua pergunta é justamente essa questão do podcast ser uma mídia que está em expansão, né, então, assim, quando a gente fala da podosfera é uma mídia que está muito em voga, eu acho que tem muita gente produzindo podcast em muitos lugares, tanto veículos de comunicação quanto, né, pessoas em universidade, pessoas independentes, né, existem, existem, como eu posso dizer, equipes que fazem profissionalmente já, se você olha para a Rádio Novelo, você olha para o B9, são empresas que produzem podcasts, então, é uma coisa que já está se, meio que se institucionalizando e tudo mais e também é uma mídia muito prática, né, eu acho que você só coloca um fone de ouvido, você só ouve, sai andando, lava uma louça, sei lá, lava a sua casa, dirige, eu ouço muito quando eu estou dirigindo, então, eu acho que o, esses são alguns dos motivos da gente querer justamente ocupar esse espaço do podcast, eu acho que é isso, obrigada pela pergunta. Bom, a gente tem um tempinho ainda, eu vou fazer uma pergunta, direcionar aqui para a Raíra, mas, fiquem à vontade para respondê-la, porque toca aí todas, todos os estudantes, todos os estudantes envolvidos em projetos, envolvidos em projetos de extensão. bom, inclusive, porque, e aí Raíra, o projeto Leitureiros me toca profundamente, porque é a minha área de pesquisa, e eu entendo que as artes é o caminho, é o caminho privilegiado de afetar, de afetarmos uns aos outros, né, mas, então, eu te pergunto, considerando que uma das premissas da extensão é a interdisciplinaridade, a pergunta que faço é, em que medida protagonizar um projeto como este, o Leitureiros, permitirá a você, que é da matemática, qualificação na sua área de formação? O que você aprende, né, porque, pensando na relação, no que consiste a extensão universitária, protagonismo estudantil e relação dialógica com a comunidade, não só ensinar, mas também aprender. Então, é isso aí, e a pergunta fica para todos, né, estudantes, estudantes que fizeram as suas comunicações. Com certeza, acho que é até legal tocar nisso, né, porque eu mesma, como é o meu primeiro contato com um projeto de extensão, quando a minha amiga me mandou esse projeto, né, que estava, as inscrições estavam abertas para selecionar os bolsistas, eu fui a primeira a olhar e pensar, nossa, que legal, porque eu sempre amei ler, desde pequena, sempre foi uma coisa bastante incentivada na minha casa, e o meu primeiro reflexo foi pensar, mas por que um projeto de leitura voltado para alunos da estatística, matemática, mas, enfim, acho que é muito legal falar sobre isso, né, porque a leitura é importante para qualquer pessoa, de qualquer área, de qualquer profissão, de qualquer curso, porque, como eu falei um pouquinho na minha apresentação, ela estimula vários dos processos importantes para o processo de ensino e aprendizagem, não é porque eu sou da área de exatas, que eu não preciso saber me comunicar bem, que eu não preciso saber escrever bem, que eu não preciso saber me posicionar, então, a leitura é muito importante para qualquer área do conhecimento, né, e com certeza é muito rico poder participar desses momentos com alunos da educação básica, né, porque, como você mesma disse, às vezes a gente pensa, assim, em acrescentar em algo, mas é eles que fazem isso com a gente, né, então, acho que é bem interessante para qualquer pessoa que seja. muito obrigada, eu estive na sala de aula com o ensino fundamental por 10 anos e um dia eu terminei minha aula e falei assim, hoje eu aprendi muito com vocês, é o final do tempo, o Márcio, me lembro como se fosse hoje, ele falou assim, mas o que que eu te ensinei? As perguntas, né, e como você falou, os processos cognitivos, essa pergunta também eu vou levar para o Alexandre, Alexandre, e aí me afeta também profundamente os estudos da paleografia, as transcrições, a manutenção, preservação, resgate dessas fontes, a importância, né, vocês oferecem oficinas, mas eu quero te ouvir sobre isso, né, vocês aprendem, qual é a maior aprendizagem com quem faz a, tá com esses documentos, né, salvaguardados aí, nessa interação, nessa relação, para além da pesquisa, né, qual que é a aprendizagem com, não necessariamente os técnicos e técnicas, porque, em princípio, é a academia que vai, né, como é que é isso? Professora, senhora, a senhora, a senhora técnica, você, é, você, eu acredito que o desenvolvimento do olhar crítico seja a nossa principal intenção, aqueles que atendemos, para destravar essas preconcepções, nós temos um documento e ele está recheado de componentes internos e externos, o sujeito que o escreve também, através das técnicas paleográficas, nós conseguimos, conjuntamente, ao método de análise discurso, distinguir muitas preconcepções ali idealizadas, muitas relações de força, relações econômicas, relações culturais que envolvem na edificação daquele material. Eu acredito que seja, então, o principal desnaturalizar esses conceitos que estão incrustados, esses conceitos que estão tidos como naturais, desde já concebidos e que não, não são assim, eles fazem parte de um processo de hegemonia, eles fazem parte e compõem o imaginário social que levou, pelo menos da América Portuguesa, onde a maioria dos haquis eram analfabetos, a desenvolverem essas relações e essas imposições de forças através de documentos com o quanto, e é uma coisa que eu muito me admiro, nós temos processos de resistências adaptativas. Os indígenas, por exemplo, que são figurados como agentes passivos através da análise paleográfica, vemos que eles desenvolveram instrumentos próprios de enfrentamento à dominação vigente, utilizando e readaptando e ressignificando os componentes do discurso. E aí, eu acredito que com a análise paleográfica, juntamente com as outras técnicas dentro da teoria da história, conseguimos esses discursos que estão marginalizados e alçá-los ao seu lugar devido, que é sempre o palco. Espero ter respondido suficientemente essa pergunta. Sim, é uma indagação que, na verdade, ela está colocada para a universidade. A gente está no processo de garantir pela inserção curricular da extensão em todos os cursos de graduação o mínimo de 10% da carga horária da graduação ser cumprida na extensão universitária. Não é isso? E aí, quando a gente pensa, é um desafio muito grande mudar os currículos, ajustar os currículos e repensar os currículos. E a universidade, ela, por excelência, tem investido há décadas em ensino, obviamente, em pesquisa. mesmo fazendo extensão, não valorizando, não percebendo a importância e o quanto ela é necessária para a qualificação da formação dos estudantes e para a renovação do próprio conhecimento. E aí, a questão é em que medida nesse exercício com extramuros aprendemos com a comunidade? Em que medida nós, universidade, retomamos o nosso conhecimento, os valores, os saberes estabelecidos como científicos a partir desta troca, dessa relação? Então, é uma questão que está colocada para pensar ao longo do desenvolvimento dos projetos, e é por aí mesmo, é para a gente colocar isso à mesa. Não apareceu ainda uma pergunta, eu adorei as apresentações, a gente fez parte da seleção dos resumos expandidos e vou apresentar agora, Renato, para a Laiane, Laiane, pensando aí nessa questão do farmáculo de educação. Outro dia, eu assistindo uma conferência com o Christian Duncker, que é um psicanalista, professor da URSS, e ele diz, nós somos divididos entre os neuroatípicos e os neurotípicos, as pessoas, a condição nossa é de vulnerabilidade, algumas pessoas já nascem com algumas questões de neuroatipicidade, mas outras não, e elas podem ser adquiridas, e vários são os elementos que estão no nosso entorno, e várias questões de ordem fisiológica podem trazer algo que vai ser uma novidade com a qual a gente vai ter de se relacionar. Então, é um projeto essencial, e aí, se a gente for pensar, todos são por motivos variados, mas a questão da educação para se relacionar com esse desafio. E aí, eu pergunto para você, na medida que você apresentou muito bem os objetivos e como que acontece a relação estudantes, universidade, conhecimento científico e CAPES, pacientes, familiares. Eu quero ouvir de você como estudante da farmácia, não é isso? Se não se entende, em que medida está tão próximo de familiares e de pacientes te qualifica, te ensina a repensar os farmacos, inclusive bioquimicamente. E aí, é por isso que eu estou colocando o tempo todo essa questão para os projetos de extensão. o que se aprende? Porque a perspectiva é muito e há séculos o que nós ensinamos. E por isso, sempre eu vou, a gente vai colocar essa questão. E se você se sentir à vontade para responder, não tem problema também, não tem resposta pronta, é um exercício, então fica à vontade. Então, eu acho que a família, assim, é muito fundamental nesse processo, porque, como eu disse na apresentação, eles, às vezes, eles são os principais responsáveis depois da, do movimento da reforma psiquiátrica, eles ficaram os principais responsáveis para promover essa terapia. Então, muitos pacientes, eles dependem muito da família para poder utilizar o medicamento, para saber o horário certinho de usar, que não pode usar esse medicamento com outro, que não pode usar, porque pode dar interação medicamentosa, não pode usar com bebida alcoólica. Então, entender também o contexto da família é, assim, fundamental, porque você sai de uma bolha que é só o medicamento e o paciente, e você conhece um contexto que o paciente está inserido, né? Então, às vezes, o familiar, ele conta que é complicado, por exemplo, administrar o medicamento, por exemplo, e aí a gente tenta esclarecer. Não sei se eu consegui responder. sim, e também são descobertas, né? São descobertas que vão acontecendo ao longo do desenvolvimento do projeto, do engajamento em projetos como este. Então, é isso. Eu tenho uma pergunta para... A gente ainda tem dois minutinhos, eu vou aproveitar o máximo. Renata, do Unibcast, vai para você também, só que a partir de outra perspectiva, pergunta. A minha indagação, eu amei, caiu nas minhas mãos esse resumo expandido que você apresentou, submeteu, então, muito bem estruturado, com muitos produtos, com muitas conquistas, né? Então, pouco tempo, é louvável. E aí, eu quero saber, talvez eu tenha lido, esqueci, talvez você tenha dito e eu me perdi, o ganho entre universidades está mais do que comprovado, na formação, dos estudantes, as trocas, e na relação com quem está fora da universidade. E os podcasts, todo esse conhecimento que vocês estão produzindo, está saindo, está indo, você mencionou algumas pessoas da comunidade procurando, eu quero ouvir um pouco sobre isso. Mas é claro. Obrigada pela pergunta, eu acho que isso é uma coisa que sempre a gente teve muito cuidado em pensar, principalmente porque o NB Cash, o nosso objetivo é, como eu citei, a questão da divulgação científica, então a gente, por escolher usar essa mídia sonora, a gente achava que seria, inclusive, para a gente conseguir alcançar um público um pouco mais externo também. Então, tanto o Papo NBase, o Podosfera, que são esses produtos imediatos, quanto o nosso próprio evento que está acontecendo agora, a gente está conseguindo chegar em muita gente que eu acho que a gente não conseguiria se a gente talvez usasse outros meios, não sei. Então, principalmente essa questão, por exemplo, um caso prático, né, tive contato com o pessoal da, quando a gente estava produzindo a terceira temporada do Papo NBase e tal, os alunos de escolas vinha e falava assim, ai, nossa, que bom que você fez esse episódio sobre tal coisa porque eu fiquei interessada nesse curso e aí eu estava com dúvidas e não sabia onde achar essas informações para vocês me ajudar nisso. Isso é muito gratificante, né, a gente conseguir ajudar o pessoal que está entrando, gente que quer mandar de curso e tudo mais, então, assim, trocas externas também são muito, são muito, muito válidas, são muito necessárias, né, como você falou. E, inclusive, queria retomar uma pergunta que você fez um pouquinho antes sobre essa questão da importância da extensão no currículo, né, como eu citei, eu sou da ciência política e eu faço extensão na comunicação, eu acho que o trabalho tanto do cientista político quanto qualquer, qualquer formado pela universidade pública é saber se comunicar e saber comunicar a produção feita dentro da universidade para o público externo, né, eu acho que, como a gente tem esse privilégio de estar dentro da universidade pública, é muito importante a gente ter essa questão de desenvolver a nossa comunicação para a gente conseguir levar esses frutos para fora. Então, essas são coisas que a gente já percebeu, né, frutos positivos do nosso trabalho, que a gente com certeza vai continuar trabalhando, mas também isso, de ter essa mentalidade que a gente precisa dar de volta, né, para a comunidade, então, acho que é isso. Obrigada pela pergunta. Maravilha. É um desafio aí trazer a produção científica popular, a produção, né, fundamentada em um outro saber, né, e aí eu não vou falar científico, eu vou retirar o científico, a produção de saber, né, popular, que é um conhecimento necessário, que está aí, né, e com pouca visibilidade. Eu não sei como é que vocês poderiam fazer isso, mas, enfim, é só um convite, é um desafio. Pessoal, nem é uma pergunta, Renata. Pessoal, eu não tenho, eu não visualizo mais uma pergunta, mas eu teria várias outras, mas agora a gente já estourou o nosso tempo, 16h02, eu convido a todas, primeiro, parabéns mais uma vez, pelo envolvimento, pelo engajamento, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, e convido a todas, todos e todes, para voltar, retornar às 16h30, para o nosso segundo momento, onde a gente vai ouvir as outras cinco comunicações orais, né, então, vamos prestigiar, né, os colegas e os colegas, e é um momento muito rico de troca de aprendizagem. Até breve, bom cafezinho para vocês. Tchau. 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 Tchau.